Bom dia, boa tarde. Gente, o vídeo de hoje vai ser pastel com massa caseira de forno. Vai ser um pastel de forno. Aqui eu tenho 3 xícaras de 100 ml de farinha de trigo. Esse pastel, gente, ele não vai fermento, ele não vai ovo. Ele é apenas com água morna, sal e farinha de trigo. Mas eu vou modificar ele hoje. Aqui eu coloquei 3 xícaras de 100 ml de farinha de trigo. Vou colocar meio pacotinho de fermento seco pra rosca e pão. Mas não é necessário, mas eu quero colocar hoje, né? Uma pitadinha de sal, pouquinho sal e vou colocar uma colher bem cheia de banha de porco. Olha pra vocês ver, ó. Uma colher bem cheia de banha de porco. A minha tá novinha, gente, essa banha de porco. É bem novinha, bem branquinha. Olha pra vocês ver que linda tá ela, né? Uma colher. Porque uma colher eu não derreti ela, não precisa. Quando ela desmachar, isso aqui forma umas 3 colherzinhas, né? Eu coloquei só uma. Agora eu vou dar o ponto com o leite. Mas se você não tiver o leite, né? Você pode colocar água. Aí você dá uma amornadinha na água. Não coloca... Não tem problema você colocar água. Pode colocar água. Esse massa desse pastel, ele só é a água, sal e a farinha de trigo. Mas eu vou dar uma modificadinha nele, né? Mas você pode fazer. Só colocando água, sal e a farinha de trigo. Eu vou mudar ele um pouquinho. Porque sempre eu faço ele só com água e a farinha de trigo. Hoje eu quero dar uma transformadinha nele. Porque ele é uma massa que ela não cresce. Não é necessário você colocar fermento. Mas eu vou colocar, né? Pra gente ver como que vai ficar. Tô fazendo ele agora com vocês. Pra gente ver se vai ficar legal com a farinha comum, com o fermento. Aí eu vou fazer a massa aqui, né? Vou colocar no leite até dar o ponto aqui. Já vou tá usando a mão pra gente tá dando uma misturadinha com a mão. Porque a colher não dá pra dar aquela mexida bem mexidinha. Vou colocar só mais um pouquinho de leite. Não precisa de você sovar ele, né? É só mesmo você amassar, dar uma amassada bem amassadinho pra misturar todos os ingredientes bem misturadinho. Aqui eu não medi o leite, mas acho que dá mais ou menos uma xícara de 100ml de leite. Sempre eu meço o leite, mas hoje eu não meti, né? E por um ano até dar o ponto. Aqui não vai mais. Agora você vai amassando até ele ficar bem amassadinho, né? Desgrudar da mão, dar aquela amassadinha bem amassadinha. É uma massinha bem gostosa de trabalhar. Não vou fazer muito, só mesmo pra até mostrar pra vocês. São três xícaras, mas mesmo assim dá uma quantidadezinha bem legal pra gente tá lanchando, né? Naquele cafezinho da tarde. E é isso aí, gente. Vou dar uma amassadinha aqui. Já volto com vocês. É só isso na massa, não vai mais nada. Aí nossa massinha já tá prontinha. Olha pra vocês verem. Fique pra vocês verem o resultado. Se você vai ver como que uma massa é fácil, simples, vai dar um lanche perfeito. Olha pra vocês verem que massa gostosa de trabalhar, ó. Agora eu vou preparar o recheio. O recheio eu cozinhei um peito de frango, vou desfiar e vou fazer ele normal, né? Acho que não é nem necessário eu estar mostrando pra vocês. Vou desfiar, fazer com alho, cebola, tempero da preferência de cada um e é isso aí. Fala pra vocês verem. Agora eu vou deixar ela dar uma descansadinha enquanto eu preparo o recheio. Gente, eu cozinhei, aqui tem a metade de um peito de frango, né? Tô tirando aqui o osso, que eu comprei ele com o osso, né? E eu vou ferventar, eu coloco uma pitadinha de açafrão. Meu safrão, ele é caseiro e realça bastante o amarelo. Quando é safrão de mercado assim, quase não aparece a cor, né? Aí eu gosto de desfiar ele assim, ó. Se eu fizer na panela de pressão, cozinhar na panela de pressão, eu gosto de desfiar na panela de pressão. Mas aqui eu coloquei em uma panela normal, aí eu vou desfiar assim. Como ele ficou bem molinho, é só você fazer assim que desfia, ó. Aí eu cortei o peito pra ferventar, que fica melhor, né? Mas você pode ferventar ele inteiro. Aí você cozinha ele assim com açafrão, só se você quiser mesmo. Se você não gosta, não precisa. Aí eu vou desfiar ele assim e vou colocar os temperos aí, levar no fogo, né? Com os temperos, já vou preparar o pastelzinho pra gente lançar aquele lanchinho da tarde bem gostoso. Olha aqui, gente, olha a maravilha que ficou, ó. Olha pra vocês verem. Bem desfiadinho. Eu gosto de tá fazendo assim pra ele ficar bem pequenininho, ó. Você desfia, depois você faz com ele todinho assim, ó. Olha que maravilha que fica, ó. Ele fica bem pequenininho, ó. E... Ó, delícia que fica. E agora vamos fazer ele pra gente tá abrindo os nossos pastelzinhos. Eu gosto de ser bem pequenininho assim, que fica bem cremosinho, bem gostoso. Agora a gente vai preparar os nossos pastelzinhos. Aqui eu tenho a massa. Eu vou dividir ela em duas partes. Olha que massa mais gostosinha, ó. Vou abrir essa. Vou abrir essa. Vou abrir ela. Depois a gente vai pegar uma vasilhinha, se a gente não tiver a forminha de cortar, né? A gente vai arranjar qualquer vasilhinha assim, um copo, que seja do formato que a gente quiser, pra gente tá cortando. Quando mais quina você conseguir abrir, melhor vai ficar, né, gente? O nosso pastel, pra não ficar aquele salgadinho maçudo, né? Que você vai comer igual às vezes você compra uns aí e só tem massa de recheio e não tem nada. Fica aquele pastelzão maçudo dos mais ruins que tem, né? Aquele salgado maçudo. Aí eu vou abrir aqui bem abridinho. Se você não tiver rolo, você pega uma garrafa, um copo. O meu já tá bem velhinho, precisando de comprar outro, né? Aí você vai virar, né? Coloquei uma vasilhinha aqui pra eu não cortar ela. Só aquele barulho. Olha, gente, aqui eu abri. Agora, sabe aquelas vasilhinhas que você compra com atum? Eu guardei pra mim tá usando, ó. Se você compra com atum ou compra com sardinha, dá pra você fazer uma forminha certinha, olha, pra você ver. Aí eu vou cortar aqui, né? Vou cortando assim e deixando. Depois só você tirar esse excesso do lado e abrir de novo, né? E aqui a gente vai montar os nossos pastelzinhos. Gente, fica uma delícia. E pega a dica aí, ó, gente, ó. Cortadorzinho. Que em vez de ir pro lixo, você usa pra tá cortando as suas massas, né? Até a de sardinha é bom, gente. Em vez de você jogar fora, você guarda pra você tá abrindo a massa. Aí você vai tirar o excesso aqui, ó. E vai abrir ele de novo, né? E vai cortando assim e abrindo. Agora a gente vai rechear esses que ficou aqui. Olha pra você ver, né? Olha o jeito que ele ficou, ó. Ficou bem fininho, ó. Mas se você quiser ele maior, você pega uma forma maior, né, pra cortar. E é isso aí. Agora a gente vai rechear. Como ele é bem pequenininho, a gente vai colocar um pouquinho do nosso recheio de frango. E eu vou querer de moçarela com frango, né? Eu vou colocar um pedacinho de moçarela. Que é os minis partezinhos, né? Não é aquele pastel grande. Aí você vai fechar a bordezinha dele. Fecha bem fechadinho, né? Se você quiser cortar maior, você pode cortar maior. Você fecha bem fechadinho, pra não abrir quando você for assar, né? Olha pra você ver como que fica. Ó, que lindinho. Ficou bem pequenininho. Na câmera talvez não fica pequenininho, mas ele ficou bem pequenininho. Aperta bem apertadinho. Se você quiser pegar um garfo também pra apertar a beirinha assim. Mas não é necessário, porque ele é bem pequenininho. Mas se você quiser fazer assim pra ficar bonitinho, né? Você faz assim dos dois lados. E é isso aí. Gente, a minha máquina, todas as vezes que eu começo a gravar, ela sai a água. Pra ficar esse barulhão. Mas aí, gente, não ligue pros barulhos do fundo aí, não, né? Aí é um pouquinho de frango. Um pedacinho de moçarela. O recheio é do critério de cada um de casa. Você recheia do formato que você quiser. Aí aperta bem apertadinho. Pega um garfo. Se você quiser ir com um garfo. Aí, ó. Olha pra vocês verem quanto vai ficar. Olha, gente, que lindo. Eu vou fazer esse processo com todos e volto com vocês. Aí, ó, gente, aí eu abri essa quantidade e ficou só um mini, né, gente? Aí agora eu vou assar. Se você quiser pincelar, você pincela. No momento eu não vou pincelar, vou deixar assim mesmo. E é isso aí. Eu vou assar. Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como que eles ficam, gente. Fica delicioso. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar pra gente tomar aquele cafezinho juntinho. Até daqui a pouco. Aí, ó, gente, meus pastéiszinhos estão todos assados. Teve uns que deu um abridinho, o queijo saiu pra fora, mas não tem problema. Fica gostoso mesmo assim. Massinho, bem delicioso. E vou partir um pra mostrar pra vocês como que ficou, viu, gente? Pensa num trezinho gostoso. Eu vou tomar daqui a 15 da tarde. Você pode tomar com a coquinha. Fica só um mais friozinho aqui pra mostrar pra vocês que está muito quente. Né? Foi ruim que o queijo saiu, gente. Olha que delícia. Olha aqui, gente, que maravilha. Ó. Que delícia. Fica muito bom. E foi esse o lanche de hoje, né? O vídeo do canal de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus que Ele não deixou de desistir dos meus sonhos. E amanhã sou a primitiva e volto novamente. Com mais um novo vídeo pra vocês. Um beijão e fui! Tchau!